Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 11 de Fevereiro Memória de Nossa Senhora de Lourdes Saudação Trinitária Cementeira, Nossa Cementeira Akiropita Orione Nossa Cementeira Akiropita Orione Foi assim Nossa Senhora apareceu A jovenzinha Bernadette de Subirro Lá na França Como ela apareceu aqui aos pescadores As criancinhas, ao povo Nossa Senhora sempre manifestando o amor de Deus Requeremos rezar com Nossa Senhora de Lourdes Com todos os devotos Nesta nossa sementeira Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor E do Divino Espírito Santo Esteja convosco Que seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Marcos Glória a Vós, Senhor Naquele tempo Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão Depois pegou os sete pães e deu graças Partiu-os e ia dando aos seus discípulos Para que os distribuíssem E eles os distribuíram ao povo Tinha também alguns peixes Depois de pronunciar a bênção sobre eles Mandou que eles distribuíssem também Comeram e ficaram satisfeitos E recolheram sete cestos Com os pedaços que sombraram Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor Para entender a Palavra de Deus Vamos pensar hoje em Jesus Em Jesus por quê? Porque Jesus fez a multiplicação dos pães Claro Por que Jesus faz a multiplicação dos pães? Porque tem compaixão daquele povo Que está com fome Aquele povo com necessidade Sentindo fome Como hoje nosso povo tem fome de pão Fome de moradia Tem fome de hospitais De saúde Tem fome de tantas coisas Tantas coisas E nós precisamos ter compaixão deste povo Para dar-lhes estes pães Esses pães que alimentam o corpo Para cuidar de suas vidas Mas é preciso também dar ao povo O pão do Espírito O alimento A vida A graça O povo espera O povo continua esperando Por esta graça tão grande Isso é muito importante Que a gente sinta compaixão Daqueles que sofrem Precisa de pão mesmo De luta por casa De remédio Precisa também de um abraço De uma palavra amiga De uma visita De uma presença de consolo Todos nós precisamos ser multiplicadores dos pães Mas mais do que multiplicadores Porque as graças de Deus se multiplicam em nós É preciso partilharmos Partilhar A grande mensagem de multiplicação dos pães Não é a multiplicação propriamente dita Isso é ação divina Mas a graça da partilha Partilhar os pães Vamos partilhar os dons que Deus nos dá E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela conceberu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação Mas liberai-te do amor Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Devemos preencher de caridade e de amor Os sucos de egoísmo que dividem os homens Nossa grande missão É combater o egoísmo Que muitas vezes insiste em imperar em nosso coração Na sociedade como um todo Para isso Precisamos contrapor com o amor A caridade Sejamos pois Amorosos e caridosos Peçamos a benção de Deus Pela intercessão De Nossa Senhora de Lourdes Cuja memória litúrgica Hoje celebramos Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Obrigado.